Abertura 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 Por Cristo Senhor nosso Cheio do Espírito Santo Nos reunimos na alegria E na confiança para mais um dia de missão Pela graça do batismo Nos tornamos missionários do projeto de Deus Conhecer a Jesus pela fé É a nossa alegria Segui-lo é uma graça E transmitir esse tesouro aos demais É uma tarefa que o Senhor nos confiou e ao nos chamar e ao nos escolher. Com os olhos iluminados pela luz de Jesus Cristo ressuscitado, podemos e queremos contemplar o mundo, a história do nosso povo da América Latina e Caribe e a cada um de seus habitantes. Vem não trabalhar na minha vinha, de largar seu reino em minhas nações, convidar meu povo ao banquete, quero habitar nos corações, unidos pela força da oração, ungidos pelo Espírito e da missão. Vamos juntos construir uma igreja em esta ação, Venham trabalhar na minha vinha, espalhar na meu seu amor, Deus basta o medo. Como a São Paulo nos foi dada essa graça de anunciar aos gentios a insondável riqueza de Cristo. A novidade de vida nele é boa nova para o homem de todos os tempos. A ela todos são chamados e destinados, todos de fato a buscam, mesmo se às vezes confusamente, e tem o direito de conhecer o valor de tal dom e aproximar-se dele. A igreja, com ela, cada cristão não pode esconder nem guardar para si essa novidade e riqueza, recebida da bondade divina para ser comunicada a todos os homens. Eis por que a missão, para além do mandato formal do Senhor, deriva ainda da profunda exigência da vida de Deus em nós. Aqueles que estão incorporados na igreja católica, devem se sentir privilegiados e por isso mesmo, mais comprometido a luz, a voz é feita e fina a luz, em nossas almas acendem o amor, o amor de Jesus, o amor, o amor de Jesus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo João. Glória a vós Senhor. Entretanto, Jesus exclamou em alta voz, Aquele que crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. Glória a vossa benção, ó Mãe querida, Nossa Senhora, Aparecida, Glória a vossa benção, ó Mãe querida, Nossa Senhora, Aparecida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pensa sobre cada um de vocês, famílias, preocupações, sobre as famílias que vocês vão visitar, sobre as pessoas que participam das comunidades eclesiais de base nesse setor, sobre todas as pessoas com quem nós teremos contato, a benção de Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Temos uma alegria muito grande, eu não sei se já partilhei com alguns, mas nessa última Assembleia da CNBB, a CNBB está fazendo um estudo, os bispos do Brasil, sobre o dízimo. E foi pedido para uma diocese, para uma família e para uma paróquia partilhar a experiência do dízimo no Brasil inteiro. E a família, foi uma família lá do Rio Grande do Sul, se eu não me engano, uma outra diocese do Brasil e a paróquia do Brasil que foi escolhida foi a nossa. Então, nós escrevemos um artigo e o subsídio que está sendo divulgado para estudos no Brasil inteiro, o relato que tem sobre a experiência do dízimo, que está na mão de todos os bispos do Brasil, é o relato aqui da nossa paróquia, de uma comissão que foi composta para escrever esse relato. Está a Bernadette, está o Marinho, está o Diácono Van Dercy, está o Roberto do dízimo. Então, se reuniram, escreveram esse relato e junto comigo a gente montou essa história da nossa paróquia e nós enviamos lá para eles e eles publicaram o subsídio deles que está estudando. Então, a nossa paróquia hoje está servindo como uma referência nesse trabalho do dízimo e nesse trabalho a gente diz que o sucesso que a gente tem, graças a Deus, o comprometimento com o dízimo na nossa comunidade, se deve também à pastoral da visitação e às sedes que são atuantes dentro da nossa comunidade. Então, aproveito para dar notícia e para agradecer a vocês todo o esforço que vocês fazem em favor da evangelização do reino de Deus e da nossa paróquia. Uma salva e um aplauso para a pastoral.